Hum, chegamos para mais um vídeo da série Quem nunca, quem nunca detonou um global na vida? Como assim? Com certeza, você já deve ter presenciado seu namorado, sua namorada, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho detonando um global. Então, a gente separou pra você 12 globais, os mais odiados desse país. Mas curte, comenta, compartilha, que seu bloco social bem gostosinho tá começando pra você. Oi, gente, vamos começar essa lista dos globais mais odiados, se não odiados, ou aqueles que são mais detonados nas redes sociais por Arnaldo Jabô. Arnaldo é cineasta e também comentarista. É onde nasce o seu ódio, ou o ódio das pessoas por ele. É que muita gente já deve ter visto vários de seus comentários no jornal O Globo, ali no finalzinho da noite da TV Globo. Pois é, na época dos governos Lula e Dilma, ele era detonado pelas pessoas que seguiam o PT ou a esquerda brasileira. Hoje, ele é detonado pelos eleitores e seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Com opiniões sempre fortes, ele divide a internet. Vamos sair dos jornais pras novelas. Carolina Dickmann já protagonizou cenas inesquecíveis da nossa TV. Pois é, se dentro da TV ela é super querida, fora da TV nem tanto. Muita gente já elegeu a rainha da antipatia. Muita gente diz que a Carolina só gosta de famosos, como Prita Gil, como Xuxa, como outros globais. Mas quando o assunto é o público, parece que a coisa com ela é um tanto quanto diferente. Eu acho ela morna. E você, quente, fria, morna, simpática ou antipática? Aproveita o seu espaço e deixa já seu comentário. A gente vai para o Fausto Silva, que é um dos caras mais queridos nos bastidores da TV brasileira. Seja querido não só na Globo, como em vários outros canais. Mas muita gente sempre reclamou que Falção não deixa os convidados falarem, que ele é praticamente dono da sua opinião. E aí, o que é que você acha? Falção está entre os odiados ou os amados. Quando o assunto é política, ele já disse. Nessa coisa de estica para a direita e estica para a esquerda, o Brasil só saiu perdendo e ele foi atacado nas redes sociais. Você concorda com Falção? Sim, não, talvez, porque me conta aí que a lista é longa. Gabriel Braga Nunes já interpretou vários vilões em novelas da Globo. Ele, que é em teado do Drauzio Varela, um dos médicos mais famosos do Brasil, não faz nenhuma questão, segundo várias revistas, de ser simpático com os próprios fãs. E já até teria se envolvido em algumas discussões dos bastidores da Globo. E aí, eu acho ele um ótimo ator. E você, aproveita, dá a sua opinião mais uma vez. Você acha que um ator deve ser simpático com seus admiradores, com seus fãs? Ou não? Ele tem que ir lá na TV, fazer seu papel e tá? Ponto final. Bom, vamos para mais um nome enquanto você responde. Galvão Bueno tá sim. Sempre esteve há muito tempo na lista dos globais mais atacados nas redes sociais ou nas rodinhas de conversa. Muita gente diz que sobra soberba pro Galvão Bueno. Muita gente diz que ele é puxa-saco dos jogadores famosos e ricos como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. Muita gente diz que muitas vezes ele é incoerente, fala somente aquilo que ele acha e não deixa os outros falarem. E aí, você acha que Galvão Bueno é odiado, quente e frio ou não? Jô Soares tem algumas histórias pra contar. Apesar de ser um dos caras mais criativos e inteligentes da TV brasileira, isso a gente não pode negar. Muita gente diz que na época que ele trabalhava no programa Jô Soares da TV Globo, ele fazia questão de só chegar na hora da gravação pra não tirar fotos com convidados ou com a plateia. Bom, entre outras histórias, Jô sempre pousou como um cara que sabe muito ou sabe tudo ou sabe mais. E, Jô, nessa história, você o classifica como odiado ou não como amado? Eu acho que é um cara super inteligente. Mas qual é a sua opinião? Luana Piovani, atriz, linda, maravilhosa, fez novelas, fez filmes, já trabalhou na Globo, todo mundo sabe, é odiada nas redes sociais, talvez por ter uma opinião forte sobre a maioria dos assuntos que ela resolve debater, principalmente em suas redes sociais. Bom, muita gente acha ela linda, irresistível, mas muita gente não suporta a Luana Piovani. Quero saber de você. Você classifica a Luana como uma pessoa carismática, simpática? Sim? Não? Por que? Talvez? Bom, eu acho que ela é uma pessoa legal, que ela fala tudo o que ela pensa e talvez ela ache que pode. E você? Luciano Huck é um dos caras mais queridos da TV brasileira, ou era? Desde que se enveredou pela carreira de político, deseja ser presidente do Brasil, ele passou a ser atacado pela esquerda, pela direita, pelo centro, por cima, por baixo. Muita gente diz que Luciano Huck deve continuar na Globo e jamais se interessar pela carreira de presidente do Brasil. Ele ainda pensa, ainda sonha em ser, mas enquanto esse sonho dura ou durar, ele vai ser detonado e odiado nas redes sociais. Você concorda? Discorda? Qual a sua opinião sobre o Luciano Huck? Tem mais um nessa lista. O Paulinho Vilhena é um dos caras mais festejados da Globo. Mas dizem, dizem as línguas mais atuantes da TV brasileira que o cara já se envolveu em barracos, discussões com vários atores e diretores nos bastidores da TV Globo, que muita gente não faz questão de trabalhar com ele. Quando o assunto é falar com os fãs, tirar fotos com os fãs, ele aparentemente não faz muita questão, apesar de muita gente dizer que ele é simpático. Eu gosto do Paulinho Vilhena como ator. E você? Concorda? Discorda? Quente? Frio? Ou morno? Deixa seu recado e segue a lista. Vamos chegando a um dos nomes mais importantes da nossa história do humor brasileiro. Bom, muita gente diz que Didi, o Renato Aragão, pegou carona no Zacarias, no Mussum, no Dedé, que sempre foram mais engraçados que ele. Bom, muita gente diz que não, que Didi sempre foi um cara do bem, um cara que trabalhou, um cara que curtiu a vida. Bom, tem algumas histórias, lendas urbanas, dizem que um rapaz perdeu um emprego em um shopping no Rio após pedir uma foto ao Didi. Alguns jornalistas dizem que Didi maltratava os outros trapalhões. E você? Acha que Didi é morno, quente ou frio? Qual a sua opinião? A gente chega a Suzana Vieira, uma das atrizes mais importantes da história da TV Globo. Ela que já protagonizou várias histórias, fez anjo mal, senhora do destino e por aí vai. Mas seu jeito espontâneo de ser faz com que muita gente ache que a Suzana Vieira é um tanto quanto soberba, dona da razão, só ela pode, só ela faz, só ela é bonita, só ela é talentosa. Você concorda, discorda? Quente, morno ou frio? Suzana Vieira e os outros? Deixa logo sua opinião. Vamos encerrar essa história, bom, com um nome também super conhecido no Brasil. Quem, quem, quem? Tchã-tchã! O William Bonner. Bom, o cara do Boa Noite Brasil. Jornalista, um dos nomes mais importantes e competentes da nossa história em telejornais. Ele já foi atacado pela esquerda, já foi atacado pela direita, já foi atacado pelo centro. Eu trouxe para saber sua opinião. Você acha que o William Bonner é um cara super competente, isento na hora de dar notícias? Sim ou não? Você acha que ele é mais esquerdista, direitista? Vale a pena você deixar sua opinião, que eu juro que estou curioso para saber. Bom, a gente sabe que muita gente nas redes sociais não gosta do William Bonner. E aí, gostou dessa lista? Ficou faltando alguém? Quem? Me conta, curte, comenta, compartilha. Quer ouvir somente as músicas aqui do Bloco Social? Primeiro link na descrição. Bloco Social. Tchau, tchau!